Olá, meus amigos, meus amigos, tudo bem? Quero compartilhar com vocês hoje mais uma receitinha. Hoje a gente vai fazer uma paulenta com cor, que eu já piquei, com cebolha. Olha a linguagem da mulher, cebola, margarina, um dentinho de ar, duas pimentas, biquinho, que é só cheirosa, nosso temperinho aqui, ó, que é sal e ervas. É bem sem, mas repara não. Então, nessa mangalinha, a panela já estava esquentando. E um fiozinho de azeite, aquele fiozinho exagerado. Já adicionei aqui, ó, a cebola, um pouquinho da cebola, que é outro, nós vamos refogar a nossa couve, e já dá uma fritadinha aqui. Eu quero uma paulenta bem assim, molinha, não quero aquela paulenta que é de cortar. Pra mim, fica mais deliciosa. Já dá bem fritadinha. Fazer um dentinho de ar, bem pequenininho. Fazer hoje bem temperadinha. A paulenta vai ser uns 20 a 25 minutos cozinhando aqui, nessa panela. vai ser um dentinho de ar. Um dentinho de ar. Tá bom. Não precisa não parar, um pouco de água. Tá bom. E agora... Sal, a goxa. Esse sal já é com ervas. E agora... vai ser... Sal, a goxa. uma vez só, uma chique de fubá. Agora vamos só mexer, vamos deixar ela cozinhar aí. Tá achando que é muita água? Não é. Tem que desmanchar esses gruminhos todinho aqui, eu vou desmanchar e volto já. Já desmanchou todo o gruminho, agora vamos deixar frevir. Quando ela frever, começar a engrossar, a gente vai tampar e mexer em vez em quando, até ela ficar bem cozida, para não ficar com sabor de couro. Tá bem sem feradinho. Olha, aquele litro de água, até quando ela for dar o ponto, ela vai ficar com a sensação certinho. Tá bem deliciosa, bem temperadinha. Quando ela estiver pronta, nós vamos refogar o nosso couro, tá por cima, pra ficar bem bonito. Arroz, feijão, que na pretração ali é costela. Eu na costela vou botar essa abóbora capotear, que é uma delícia. Olha a nossa abóbora capotear, que é uma delícia. Olha a nossa abóbora capotear, que é uma delícia. Tá tudo de bom. Olha como que tá pulando, já tá o ponto certinho, porque não refletaram, pra não refogar a nossa couve. Pressionei um fio de azeite. Bola. Só para dar uma refogadinha aqui. Botar só um pouquinho de sal. Vamos dar uma refogada nela, só um pouquinho. Segredo, que ela não tem a cor verde, é você pôr um pinho de água. Isso. Só um pinho de água. Aí você deixa ela refogando aqui. Quando nossa polenta enfriar, vai ficar na consistência boa. Vamos ver se ela ficou, ó. Decorar aqui um pouquinho. Terminado. Adicionar aqui nosso couve e eu volto. Ficou linda. Não ficou nossa polenta recheada. Eu falei para meus amigos, para minhas amigas. Adicionar um pouquinho de água e ela mantém a cor verde dela. Cor linda, ó. Meus amigos, se inscreve no canal. O canal da Rita Lima na cozinha. O nosso canal. Deixe o seu joinha. Eu agradeço a todos vocês. De coração. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.